Ah, peraí, peraí, tenho que mostrar isso pra você, peraí, que tá muito bom, tenho que mostrar isso aqui pra você, perdão. Ah, você não deu palavras na cara de twist, peraí, peraí. Olha a cara de twist. Olha a cara de twist, cara. Filha da puta, olha o Teddy, e olha o que é Xian, cara, olha o que... Olha o Xian, muito feliz de ter pagado a sua multa. Por isso que vamos lá hoje, cara. Por essa coisa que vamos lá hoje, mano. Olha... Olha... Transcrição e Legendas Pedro Negri